Tá valendo Tá bom, bora Goleiro, pelo amor de Deus, goleiro, aqui Oh, goleiro, oh, goleiro Defende senão ninguém aguenta, goleiro Defende, goleiro, pelo amor de Deus, vai ser a semana toda Pode ir, Almeida Rapaz, o tempo todo, cara Muito bom, agora é a nega Pronto Ele caiu pra dizer que perdeu o equilíbrio, entendeu Então, agora sim, é a terceira que eu não vou ficar aqui até amanhã, não Vambora Vamos lá Quem vai apagar a gelada? Eu não apostei nada, bicho Eu tô aqui filmando Você vai pra onde? Vai? Pode ir Pode Pode Aonde? Almeida, vamos tomar cerveja